70 com a bebida pro cabalado, 70 com a bebida pra caro. Além de peladeiro, que a gente já conhece, arrebenta na porrinha, parece que é o primeiro do ranking. Depois vem Madureira, depois vem Pedrinho Vicençotti. Como é que é essa pelada aí? Você joga toda sexta noite mesmo? Olha, eu jogo quando estou aqui no Rio. Sempre que eu estou, eu venho. Porque a turma é sensacional. Um grupo de amigos que vem desde do colégio, depois na faculdade, e que jogam essa pelada há muitos anos. Através de uns amigos em comum, eu comecei a frequentar, comecei a jogar, os caras me abraçaram, me receberam de braços abertos. A galera está ficando um pouco velha, porque a galera, a pelada é apenas um motivo pra ter o pessoal tomar uma cervejinha. Então, o pessoal está ficando mais velho, ficando mais pesado, o futebol está ficando mais cadenciado, mas o nível é maravilhoso. Maravilhoso. A gente tem aí, pelo menos, uns 45 que são inscritos, credenciados, pagantes, efetivos e, pô, posso te dizer que nós temos aí, sei lá, uns 4 ou 5 abaixo da média. O resto é fechar os olhos e escolher. A gente tem uma pelada de altíssimo nível que começou no Costa Brava e que agora a gente joga no Catinguelê. Mas em função de estar em São Paulo, por causa do trabalho na Band, eu não consigo vir toda sexta-feira. Mas sempre que posso estou aqui, a galera é maravilhosa e eu me sinto parte dessa família bacana. A rivalidade da Porrinha foi nessa época do Costa Brava e do Madureira? É, na verdade, não é da pelada de sexta, é já da pelada de sábado do clube, do time do Costa Brava, que eu também conheci há 24 anos atrás, que o Pedrinho me levou quando eu ainda tinha 14, 15 anos. E aí, tem uma turma, o pessoal está mais velho hoje, que joga a Porrinha. Só que nós temos aqui pelo menos uns 5 ou 6 que são dessa pelada de sábado. O Fabertinho, o Michel, o Chafir, o Chafir, o André, uns 4 ou 5 que jogam a pelada, 6 que também jogam sábado, que são sócios do clube. Então, a Porrinha, se vocês forem na pelada de sábado lá no Madureira, 80% das pessoas que jogam a pelada jogam a Porrinha. Aqui não dá 5%, não dá 10%. Então, é um número menor. O Madureira tira uma onda de que é o melhor lá da Porrinha. Como é que é isso? Cara, ele é porque o que acontece? Ele realmente é o melhor. Mas chega o meu filho lá, ele joga contra o meu filho e ganha. Aí chegava o meu pai lá, que nunca tinha jogado Porrinha, ele joga e ganha. Então, ele joga com todo mundo que chega lá. Mas quando tem o nosso campeonato, ele não é sempre o melhor. E é verdade a história que você jogava, quando você jogava na Itália, você jogava pelo telefone com ele? É, e eu vou confessar uma coisa que acho que nem ele sabe. Eu não ganhei, mas eu disse que ganhei, porque ele não estava vendo. Eu disse que tinha um número X de moedinha e não tinha. E até hoje ele, porque na verdade o Pedrinha era meu empresário nessa época, e eles estavam numa tarde lá no Costa Brava e ligaram pra mim e a gente jogou pelo telefone. Claro que não valeu de nada quem ganhou, quem perdeu, o que valeu foi a brincadeira. Mas o Madureira é assim, se ele pudesse escolher um esporte pra virar um esporte de Olímpia, acho que ele escolheria a Porrinha. Três pontos! Será? Ganhou, 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 ganhou! Nessa ou nessa? Ganhou, ganhou, ganhou! Nessa ou nessa? Aqui dá três, aqui dá quatro. Errou nas duas! Não pode! Três, 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 três! Eu quero! Eu quero! Dois, dois, e três... Aê!